Bom dia a todos e a todos, cumprimento aqui todos os nossos colegas deputados em nome da nossa presidente, Irassema, que hoje está aqui com a gente, queria cumprimentar toda a imprensa, todos que nos estão assistindo e ouvindo. Gente, esse mês de agosto é um mês que eu destaco algumas leis de autoria minhas. Ontem eu vi falar um pouco aqui na tribuna sobre a semana de conscientização de ganão ao uso de cigarro eletrônicos e esse mês de agosto também propus uma lei que foi sancionada pelo nosso governador Carlos Brandão, do agosto dourado, que seria o mês de incentivo à amamentação no nosso estado. E dourado por quê? Porque mostra o padrão ouro desse alimento para mães ou para as crianças e da importância, tanto para que as mães façam a amamentação do ponto de vista de saúde, fortalecimento do sistema imunológico dos bebês, como também para o vínculo afetivo que se cria e também para aquelas que, por algum motivo, não possam exercer esse aleitamento materno, para que saibam, para que se divulgue os bancos de leite que existem no nosso estado. Porque a amamentação com leite materno é muito importante. Então, através da lei 12.216, também tenho esse privilégio, junto com todos os nossos colegas, de ver sancionada essa lei do agosto dourado, em 2024, aqui no nosso estado. Também vim aqui para falar, ontem eu tive uma reunião com membros, presidente, vice-presidente do Crefito Maranhão, para que a gente tivesse um pouco de atenção, e eu sei que nesse período eleitoral é muito difícil para todos os colegas, mas passando o 6 de outubro, eu vou pedir para que eles venham na comissão de saúde e aqui eu queria que todos os colegas se identificassem com essa causa. Deputado Neto, você que é um defensor também das causas das pessoas neurodivergentes, a gente tem um profissional que é o terapeuta ocupacional, que não existe sequer um curso público de nível superior de terapia ocupacional no nosso estado. Eu queria que juntos a gente pudesse ajudá-los, para que a UEMA, para que as universidades públicas avançassem, porque a gente sabe que é um profissional, gente, muito importante para essas pessoas com autismo e outras doenças com neurodivergência. Aqui no Maranhão, eles me passaram ontem, que existe apenas 680 profissionais, terapeutas ocupacionais em todo o estado do Maranhão. Sendo que desses 680, quase 600 moram aqui em São Luís. Então, fica todo o restante do nosso estado praticamente descoberto desses profissionais. Enquanto a Organização Mundial de Saúde pede que o ideal seja um profissional para cada mil habitantes, a gente tem no Maranhão um profissional para mais de 10 mil habitantes nessa área. Então, a gente sabe que a causa das pessoas neurodivergentes, principalmente hoje, o avanço do diagnóstico do autismo é um desafio para o sistema público de saúde. Então, a gente queria aqui falar um pouco, abrir essa discussão, mas com certeza eu vou querer a ajuda de todos vocês, nossos colegas, para que a gente realmente amplie essa discussão e encare de frente esse que é um grande desafio. Além da falta de profissionais para tratarem esses pacientes, que cada vez mais aumenta o diagnóstico, a gente sabe também que é um paciente, digamos, só mais um minuto para concluir, é um paciente crônico. A partir do momento que ele entra na rede, ele não sai, ele não tem alta de imediato. Ele vai passar muito tempo ali porque é um tratamento crônico de longo prazo. Então, gente, é um desafio muito grande para a nossa saúde pública o tratamento desses pacientes, porque além da falta de profissional, é um paciente que demora a receber alta do sistema de saúde, seja público, seja particular. Então, era essas minhas palavras, falar um pouco desses temas de saúde que eu considero muito importante e desafiadores para nós. Obrigada.